Legendas por TIAGO ANDERSON Olá, amigos e amigas do Tolkien Talk. Estamos aqui para mais um Top Ten. E esse é o Top Ten, O Retorno do Rei. Esse é o fim de um ciclo. Estamos terminando os Tops da primeira trilogia do Peter Jackson, a incrível trilogia do Senhor dos Anéis. E eu me surpreendi. Dos três livros adaptados para o cinema, eu achei que esse foi o que teve mais diferenças. Mas vamos ao Top. Diferença de número 1, A Morte de Saruman. Saruman não morre em Isengard, lá em cima da Torre de Orphan. Na verdade, ele morre no Condado. Realmente, ele foi apunhalado pelo Grima, língua de cobra. Mas essa morte dele no Condado tem ligação com um capítulo muito importante, um dos últimos capítulos do Senhor dos Anéis, O Expurgo do Condado. O Expurgo do Condado, apesar de não estar no filme, é considerado o segundo final do Senhor dos Anéis. O primeiro é a reunião de todos eles em Gondor, após a vitória de Aragorn. O segundo é o Expurgo do Condado. E o terceiro é a saída, a despedida dos Portos Cinzentos. Peter Jackson deve ter optado por não filmar isso, senão ia ficar muito grande ainda. Então, ele deu um desfecho para o Saruman. Mas, na verdade, quando os Hobbits voltam para o Condado, não está tudo bonitinho, como a gente vê. Na verdade, está uma bagunça. O Saruman está tocando terror lá. E aí os Hobbits vão lá resolver a parada. Sobre isso eu não vou falar mais aqui, porque a gente vai fazer um vídeo só sobre esse capítulo. Diferença de número 2. Frodo não manda Sam embora na subida da escadaria para Laracna. Aqui a gente vê no filme que o Gollum pega e joga umas migalhas em cima do Sam, para falar que ele estava querendo comer tudo lembas e tudo mais, faz tudo um joguinho. Mas, na verdade, não tem isso no livro. No livro eles entram, o Gollum foge, some e eles entram os dois na toca da Laracna juntos. Peter Jackson foi muito inteligente em usar isso para começar o terceiro filme, porque isso aqui, essa cena, na verdade, da Laracna, encerra o livro As Duas Torres. Mas Peter Jackson já começou com isso daí, fez um remanejamento das cenas e aí o terceiro filme já começa com muita ação, logo com esse embate. No filme a cena é muito emocionante, do Sam enfrentando a Laracna. No livro é ainda mais emocionante. Mas é bem parecido mesmo. Ele usa a ferroada para atacá-la, porque se não fosse uma espada elfica não ia dar certo. E a luz da Galadriel, para manter uma certa distância. A Laracna tem uma repulsa por aquela luz. Diferença de número 3. A Senda dos Mortos. Aquele caminho que o Aragorn, o Legolas e o Gimli pegam para encontrar aqueles espíritos que eles tinham jurado fidelidade a Isildur. E como eles não cumpriram esse juramento, eles ficaram presos nessas formas de espírito aqui. No filme entram só os três na Senda dos Mortos. Mas, na verdade, no livro o Aragorn entra com uma poderosa comitiva. Além dos três, nós temos também os dois filhos do Elrond que vieram ajudar. E esses dois filhos do Elrond ainda trouxeram 30 Guardiões do Norte. 30 pessoas do povo do Aragorn, do Nedaim do Norte. Então eles entram com uma comitiva muito bacana. Quando eles passam pelas sendas, o Aragorn não tem aquele embate de usar a espada. Ele simplesmente fala que ele é o herdeiro de Isildur e convoca esse exército de espíritos a se encontrarem com ele num ponto muito específico. Esse ponto de encontro foi justamente onde Isildur tinha feito juramento com esses espíritos. que é um lugar chamado A Pedra de Erek. Ela é complicada de falar. Esse CH do Tolkien é meio alemão, mas Erek se escreve assim. Eresh, com CH no final. Mas essa cena ia ser muito longa para colocar no filme. Então o que acontece? Os espíritos seguem o Aragorn até essa pedra. Lá fazem o juramento e aí o exército vai passando por toda aquela região do outro lado de Gondor. Porque a ação do filme acontece muito naquela região de Rohan. Então a gente tem a área de Rohan, aquelas montanhas, e a gente não conhece muito a parte perto da região da costa litorânea. Toda essa região aqui é onde o Aragorn passa. Quando ele passa pela senda dos mortos, ele chega ali. E aí o exército vai seguindo eles ali. Quando eles seguem eles, eles encontram uma frota de mais ou menos 50 navios dos corsários, dos piratas de Umbar, que é uma cidade bem ao sul da Terra-média. Quando eles encontram esses corsários que estavam indo ajudar Sauron, o exército dos espíritos arrebenta com a tripulação, mesmo seja por armas ou por medo, o Aragorn, enquanto passou por aquela região, foi reunindo um outro agrupamento, quase que um outro exército daquelas regiões, porque aquela região ainda é Gondor, faz parte do reinado de Gondor. O Aragorn pega todas essas pessoas, coloca nessa frota de 50, mais de 50 navios, e segue em viagem. Só que antes de seguir viagem, ele liberta os espíritos do juramento. Então os espíritos não chegam lá no campo de Pelennor, naquela grande batalha. Os espíritos fazem só a questão dos barcos e são liberados. O Aragorn quando chega, realmente ele chega com um exército, mas são de homens mesmo. Diferença de número 4. Pippin não acende essa pira. Aliás, o Denethor é bem diferente no livro. O Denethor é austero, nobre, ele tem um porte, ele é sábio no livro. Apesar de ele ser um pouco arrogante, sim, mas ele é bem diferente. Ao contrário do que a gente vê no filme, que ele não quer pedir ajuda e tudo mais, e aí o Pippin e o Gandalf fazem essa bagunça toda para chamar atenção e também fazer o pedido do Felder, para vir ajudar eles, o Denethor, na verdade, manda para o Felder o pedido mais urgente de socorro que existe entre as duas nações. Ele manda para o Felder a Flecha Vermelha, que é a última instância, como se fosse uma letra vermelha. Então isso é bem diferente. Diferença de número 5. Ele não vai para a batalha abertamente, assim, sem capacete, todo mundo sabendo quem ela é. Pelo contrário, ela vai disfarçada e ela vai tão bem disfarçada que sequer o Merry, que está sendo carregado por ela, sabe que é ela. Ela vai disfarçada com o nome de homem. Ela vai disfarçada com o nome de Dernhelm. Esse nome que ela escolheu para ela, Dernhelm, inclusive o Merry cita que ele é muito quieto. É um soldado muito quieto e tudo mais, mas apesar disso ele não reclama porque o Merry ia ser deixado para trás na batalha. E aí esse Dernhelm ajuda ele a ir para a batalha. Então eles só descobrem que é a Elven quando realmente ela enfrenta e vence o rei bruxo de Angmar, o chefe dos Nazgûn dos Espectros do Anel. Diferença de número 6. O chefe dos Nazgûn não chega voando em Minas Tirith e encontra o Gandalf. Pelo contrário, ele chega praticamente arrebentando o portão de Minas Tirith quando a gente vê que o portão de Gondor cai e entra aquele monte de trolls armados. Aquilo não existe no livro. O que acontece é que eles batem o Grond, aquele martelão, derrubam o portão e aí está lá o rei bruxo montado num cavalo negro. Do outro lado do portão está o Gandalf montado num escado fax, aquele cavalo branco que eu falei no vídeo dos Meares. E aí eles iam realmente ter um embate, um contra o outro. O homem contra o espectro, o cavalo contra o cavalo, ia ser um mano a mano mesmo. E aí quando eles vão se enfrentar, escuta-se uma trombeta e o Felden chega com as tropas de Rohan para salvar a pátria. Por causa disso, a gente não tem um embate. E quem mata ele é a Elwyn, que a gente já viu na diferença de número 5. Diferença de número 7. Eu acredito que essa seja uma das maiores diferenças, porque na liderança das tropas de Gondor e Rohan falta um personagem muito importante. Ele sequer aparece no filme, mas ele é importantíssimo no livro, que é o príncipe de Dol Amroth. Dol Amroth é um reino que tem na costa litorânea de Gondor e eles são muito aparentados do pessoal de Gondor. Ele é um povo alto, forte, que tem sangue misturado, sangue de Númenor e sangue élfico também. Então é um povo muito nobre, muito forte. O nome desse personagem, que falta no filme e ajuda muito no livro, é o príncipe Inrahil. O príncipe Inrahil é tio de Boromir e Faramir. E também no futuro acaba tendo uma ligação com Rohan, porque a filha dele casa com o rei de Rohan, com o irmão da Elwyn, o Elmer. Se não fossem as tropas de Dol Amroth, Gondor teria caído antes, porque além de ser a tropa mais numerosa, era a tropa mais forte e com destreza ali na segurança de Gondor. Então foram eles que seguraram a barra antes do Felden chegar de Rohan. Quando eles vão conversar com boca de Sauron, aqui deveria estar o príncipe de Dol Amroth, o príncipe Inrahil. A pronúncia do nome dele é muito mais complexa do que eu estou falando aqui, mas eu simplesmente não consigo falar direito. Consegui até consigo. É Inrahil. É meio difícil, tem que enrolar a língua. Inrahil. Mas Inrahil é mais fácil para mim. Faz o teste aí em casa. Diferença de número 8. Merry não vai lá para o portão de Mordor. Merry está se recuperando daquele embate com o rei bruxo, porque ele ajudou a Elwyn a enfrentar ele. E ele está muito ruim. O braço dele está super fraco, igual ficou o braço do Frodo quando foi machucado ali, ferido pelo rei bruxo. Então o Merry está quietinho. Quem foi para a frente do portão negro de Mordor foi o Pippin. E segundo o livro ele foi representando o povo do Condado. Ainda bem que o Pippin foi, porque ele fez uma grande ação ali. Vale o adendo também que a cena que está no filme é engraçadíssima, porque quando o Aragorn sai para enfrentar o exército de Mordor, o exército de Mordor está esperando e aí os dois hobbits saem correndo na frente. Aqui dá para ver claramente que são os dublês. Mas os dois hobbits saem correndo na frente e na câmera panorâmica você vê que eles vão correndo para caramba, mas os homens passam eles como se fosse uma avalanche. É muito engraçado ver eles sendo ultrapassados por aquele monte de homem grande. A grande ação do Pippin nessa abertura do portão de Mordor é que no filme a gente vê um grande troll com armadura quase matando o Aragorn. O Legolas está desesperado para tentar ajudar ele. Mas na verdade vem uma guarda de troll super poderosa toda cheia de armaduras e eles derrubam um outro soldado de Gondor, o Beregond. E aí quando ele está para matar esse soldado que é amigo do Pippin, o Pippin usando aquela espada que eu falei lá no top 10 da Sociedade do Anel, se você não viu, assiste lá que você vai gostar, usando aquela espada que é uma espada especial, ele mata o chefe dos Trolls. Então você imagina, o menor dos soldados matou o maior dos inimigos. E é por isso que o Pippin acabou se tornando uma grande figura dentro da trilogia, da mitologia do Tolkien. Diferença de número 9. Aquela cena que os hobbits estão lá em cima em Gondor, na cidadela, e todos se ajoelham para eles, a cara do Pippin e a cara do Merry é fantástica. Essa cena que todo mundo se ajoelha não existe no livro. Olha só. É uma das cenas que eu mais gosto de toda a trilogia e não tem no livro. O Peter Jackson foi bem nessa. Poderia até ter no livro. Ia ser bacana. O que acontece é que essa cena aqui substitui um capítulo um pouco extenso do finalzinho do Retorno do Rei, quando eles conseguem destruir o Anel, existe um capítulo chamado O Campo de Cormallen, que ali são feitas algumas homenagens aos corajosos hobbits. Mas como isso ia ficar muito extenso, eles optaram por fazer isso. E vou falar. Ficou lindo. Quando eu vejo essa cena, eu já assisti o filme trocentas vezes, eu fico como aquele meme, sabe, que segura o choro assim, mordendo o lábio e aquela lágrima caindo. Sempre fico assim. Eu sei que você também fica. Diferença de número 10. Quando Sam retorna dos portos cinzentos, ele não mora em Bolsinho, na verdade, desde o casamento, Sam e Rosinha moravam em Bolsão com o Frodo. É verdade. O Frodo convidou eles para morar com ele lá. Afinal, a toca era muito grande. Ele se sentia sozinho. Então, vivia todo mundo ali em Bolsão. Com a partida do Frodo, ele deixou todos os pertences, todo o dinheiro, tudo que o Frodo tinha, deixou para o Sam. E o Sam teve uma vida muito tranquila, morando numa casa confortável e ainda com dinheiro. Em homenagem ao Frodo, o Sam batizou um dos seus treze filhos. A primeira filha dele foi a Elanor, que é muito famosa, tem muita história sobre ela. Da Elanor veio uma outra grande família, uma família nova, porém nobre, dentro dos hobbits, que são os lindos filhos das torres. Mas eu falo mais deles em outro vídeo. E aí o primeiro homem da família, o primeiro filho homem, foi o segundo filho do Sam e da Rosinha. E ele foi chamado de Frodo Gardner. Por ser o primeiro filho homem, ele não ficou com o sobrenome Gandhi. Ele foi o único dos filhos do Frodo Sam, que não tem o sobrenome Gandhi, mas sim Frodo Gardner. E aí ele fundou a família dos Jardineiros de Bolsão. Então quem ficou com a casa no final das contas foi um outro Frodo. E aqui temos aquele personagem secreto, aquele bônus, a décima primeira diferença. Existiam muitas outras, mas eu acho que essa é mais gritante. O que acontece? No livro não existe aquele Legolas Overpower Matrix, que sobe em cima do Mumakil, do Oliphant aqui e faz aquela festa toda e tudo mais. Dá até para ver os espíritos aqui, que a gente já viu que esses espíritos não estavam nessa batalha. Então essa história toda dele fazer esse monte de coisa não existe. O Legolas é um ótimo lutador, mas não é Matrix não. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse Top 10 encerrando a trilogia do Senhor dos Anéis. Em breve devo tentar fazer o milagre de achar as diferenças da trilogia do Hobbit. Essa vai ser uma missão complicada. E peço que vocês aqui continuem com a gente, curtindo, compartilhando, comentando. E muito obrigado. Um grande abraço. Namariê.